Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de uma luneta bem bacana, que vale a pena você ficar até o final para saber a respeito, tá bom? Então deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é importante para você receber nossos vídeos, ficar interessa aí das novidades que vão ter para vocês, tá bom? Se inscreve no canal E aí 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 Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer Que tudo que está aqui Luludeta Bipé Acessórios Nós vamos deixar na descrição do vídeo aonde você compra, tá? Então basta clicar no link lá e achar o melhor vendedor para vocês, que geralmente já escolhe para vocês e vocês vão ter desconto, tá? E aí E aí Quem vai receber sua luneta ainda vai ter desconto, então não deixa de fazer sua compra lá não Pessoal, vamos lá Essa luneta E aí Essa luneta é uma luneta muito bacana para quem vai iniciar no tiro esportivo com o PCP Não me faça pergunta a respeito de carabina de mola, porque eu não sei a resistência dessa luneta com carabina de mola ou de gás rã, mas para PCP você pode comprar sossegado, tá bom? A maior vantagem dessa luneta Custa 200 reais É uma luneta completaça e eu paguei apenas 200 reais Eu paguei apenas 200 reais nela com frete incluso da China para o Brasil Mas chegou no Brasil, como o nosso governo não consegue ficar sem o imposto dele, eu recolhi mais 150 reais de imposto, tá? Pode ser que você faça essa importação e não recolha esse imposto, pode ser que passe batido e você não recolha esse imposto E pode ser que aconteça como aconteceu comigo, tive que recolher 150 reais de imposto Isso gerou 350 reais para mim Não quer dizer que para você vai ficar em 350, mas existe essa possibilidade de você pagar esse imposto, ok? É muito fácil, vem uma cartinha para você, você paga o imposto, libera a luneta e a luneta chega na sua casa Ó, a luneta é uma luneta simples, porém completa, tá? Completarça, eu vou explicar para vocês como que ela vem Ela vem nessa caixinha aqui, uma caixinha preta, Rifle Scope Rifle Scope é uma marca genérica chinesa, tá? Então ela vem aqui, está escrito aqui ó, 2x6x32AOE 2 é a ampliação, ou seja, ela te dá um zoom, ela te amplia o alvo duas vezes E se você girar a manivela, ela te amplia, está em seis vezes, tá? E o objetivo é de 32 milímetros Acompanha também um par de monte, tá? Com a luneta Só que esse par de monte, pessoal, não se iluda, não dá certo na luneta Veio com par de monte, mas não deu certo, tá? Porque a luneta, eu vou mostrar para vocês aqui como ela é E também vem aqui com um parasol Difícil ouvir lunetas com parasol Parasol é tipo um sombreiro, assim, para não dar reflexo Na hora que você está efetuando o disparo Muita luz, muito no sol, né? Então ele vem aqui também, bem bacana Mas vamos ao que interessa, que é a luneta Ok? Vamos lá? Tá aqui Tá aqui a lunetinha Olha que show de bola essa lunetinha Lunetinha completaça E ela é muito compacta Não dá nem um palmo de comprimento E, como eu falei para vocês Esse monte que acompanha ela não serve Porque é bem estreitinho aqui Não entra, então você vai ter que comprar um monte também E esse monte eu também comprei da China Na China eu paguei apenas 30 reais esse monte E ficou muito barato Chegou praticamente junto com a luneta Eu já sabia mais ou menos que não ia dar certo Pelo pouco de conhecimento que eu tenho com lunetas Então eu já sabia que não ia dar certo esse monte Eu já tinha comprado esse outro aqui Que dá certinho na caçadora Fica numa visão bem bacana esse monte E esse monte, ele é um monte bem fácil de instalar Só dois parafusos aqui em cima E um parafuso na lateral Que é show de bola Eu vou mostrar aqui para vocês Como solta essa luneta Tirei aqui A luneta saiu, ok? Vamos voltar aqui a caçadora para o cantinho dela Pessoal, olha o tamanho aqui dessa luneta Uma luneta de um palmo Então essa luneta é muito boa para quem está começando Com carabina de PCP e quer uma luneta completa E também para quem já tem uma luneta grande Igual essa daqui E preciso de uma luneta pequena e leve Olha, vou tirar aqui uma medida de peso dela Para mostrar o peso para vocês Dessa maneira aqui, olha 435 gramas Uma luneta muito leve, ok? Comprimento dela exato Apenas 21 centímetros, tá? Vamos aqui tirar Ela acompanha esses flip caps, né? Abre aqui E abre aqui Ó Isso é muito bacana Ela vem também com esse sombreiro Esse sombreiro você pode colocar aqui, ó Né? Esse sombreiro Só que tem um problema Você coloca esse sombreiro Esse sombreiro aqui Ele é um pouquinho na medida Menor que aqui, ó Aí esse aqui já não dá certo O que você tem que fazer? Passa a fita isolante Que se você quiser usar E Coloca o flip caps aqui O original Eu não preciso utilizar isso Então Vou deixar ele aqui Normalzinho Uma das coisas que eu acho muito importante Em qualquer luneta Que você vai comprar Principalmente para você que quer aprender É o ajuste de parallax O ajuste de parallax Dessa luneta aqui Ele é de 10 jardas E vai até o infinito Tá? Então é uma luneta Que Permite o ajuste de foco Então em 10 jardas Que dá mais ou menos 10 metros Sabe quando você está dirigindo Seu carro e começa a embaçar o vidro? Começa a embaçar Está tudo embaçado o vidro Você tenta passar a mão Ou liga lá o limpador de para-brisa E ainda continua embaçado Então Esse ajuste de parallax Tem essa vantagem Então se você tiver com o seu alvo embaçado Vamos dizer assim Você ajusta aqui Na frente Esse ajuste de parallax Por ser uma luneta bem compacta Você está geralmente na mão Uma das vantagens dessa luneta É que Você tendo essa marcação de ajuste de parallax aqui E na hora que você começa a girar o parallax Você consegue Pelo menos Ter uma noção da distância do alvo Porque quando começa a ficar nítido o seu alvo E você olhar aqui em cima Você vai saber mais ou menos Aonde está o seu alvo Pode ser 10 jardas Seria 10 metros 20 jardas 20 metros 30 jardas 30 metros 50 50 metros Então O alvo ficou nítido Isso Você vai ter uma noção Da distância Não é tão preciso Como se você tivesse uma trena eletrônica Ou se você tivesse um Rangefinder Não é tão preciso Como se você tivesse um rangefinder Medir a distância Tá? Mas te ajuda muito E te ajuda a deixar nítido o alvo Tá? Outra coisa que é legal Nessa luneta Que ela também tem ajuste de ocular Aqui ó Esse ajuste de ocular Pra quem tem problema de visão Usar óculos Isso aqui também é show de bola Que você consegue fazer aqui Deixar nítido também A distância que você tá olhando E principalmente o retículo Também Echar o retículo Mais grosso Mais fino Fica bacana também Mas o que eu mais gosto dessa luneta É o seguinte Ó Essa luneta ela começa com 2x de ampliação Ou seja Ela amplia o óculos em 2 Isso tem uma vantagem Por quê? Pra quem faz disparos com mira aberta Ela se torna uma mira aberta Muito melhor você ter uma luneta Com essa ampliação de 2x Se fosse um só Se fosse um só Seria melhor ainda Tá? Porque você consegue fazer um disparo Bem rápido Como se você estivesse utilizando Uma mira aberta Tá? Você levou Ele enquadrou Pode puxar o dedo Tá? Como se você estivesse utilizando Uma mira aberta Mas tem uma outra vantagem Ela começa com 2x de zoom Mas ela também pode ampliar o alvo em 6x Então você vai levando aqui ó 3, 4, 5, 6 vezes Ela amplia o alvo Tá? Então ela amplia no alvo 6x Quer dizer que se um objeto tiver A 20 metros Era como se você estivesse olhando ele ali A 4 metros Tá? A 4 metros Então fica bem pertinho Então ela amplia bem o alvo Isso é muito show de bola Então ela lenta que ela tem Ajuste para lax Para você ter uma noção de distância E deixar a sua visão mais nítida Ela tem ampliação de 2x Tá? De 2x Que você pode usá-la como uma mira aberta E é muito rápido você utilizá-la como mira aberta Ela também Você que precisa de um tiro de precisão A longa distância Ela te dá 6x a ampliação Ou seja, ela amplia o alvo em 6x Que também te ajuda a ter um tiro de precisão Um detalhe que eu gostaria de deixar para vocês Quando vocês fazem o ajuste de zerar a luneta Deixar a luneta pegando um ponto Você sempre tem que fazer com 6 de zoom Ou seja, amplia ela em 6 vezes Faz o ajuste Depois você quer tirar a curta distância Você leva para 2x que não muda o ponto de impacto Se você ajustar para 2x Ou duas vezes a ampliação E você fazer o ajuste Depois você ampliar Já dá a diferença de ponto de impacto Então você sempre vai fazer o ajuste Com a ampliação máxima Ou seja, 6x Mas um negócio bacana Que todo mundo não dá importância Mas eu dou muita importância É o ajuste das torres O ajuste das torres Nessa luneta aqui É feito com os dedinhos Ó Com os dedinhos Tem aqui Ó Tá vendo? Tem muita luneta por aí Você precisa de uma chave de fenda Então se além de você estar no mato Você está no campo Você tem que carregar uma chave de fenda Porra, é sacanagem né? Vamos ser bem sinceros Por que que todo mundo não usa Ou não coloca o sistema aqui ó De usar com a mão? Por que? Você está lá Você está tirando Você mudou sua munição Muda o ponto de impacto Você vem aqui Ajusta com a mão Você não precisa de uma chave para girar E outra é desagradável Você está aqui com a chave girando aqui Com a mão não Você já está com a mão aqui direto E faz o ajuste muito rápido Outra coisa que é bem bacana É que ela tem um retículo iluminado De verde e vermelho Ou seja Você pode ajustar a sua lente Para atirar de noite Para atirar de dia Atirar em local escuro Local claro Você consegue uma melhor visão Do seu retículo iluminado Só que Não vem com a bateria Essa bateria eu coloquei aqui Ela não vem com a bateria Então Quando chegar Ou você já pede essa bateria Ou Já se conforme usar ela sem a bateria Já me perguntaram Se ela funciona sem essa bateria Toda luneta Tem que funcionar sem a bateria Então Não precisa se preocupar Se ela vem sem a bateria Você vai usar normalmente Tá bom? Vou tirar uma foto De como funciona o retículo dela E se você gostou dessa luneta Se você se interessou por essa luneta Entre aqui na descrição do nosso vídeo E pode comprar essa luneta lá na China Que ela custa 200 reais Com frete incluso E a possibilidade de chegar no Brasil E você pagar o imposto Como eu paguei Tá bom? Obrigado pessoal E vamos nessa! Tchau 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 Tchau